Uhuuu! 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 Aham! Desse doce tráfego e morro Yeah! Yeah! Então! Me balance comigo Me aqueça devagar com o seu calor Uuuu! Joel, pode ver! Tá! Eu posso chover nos seus olhos E sempre vejo a imensa Eu posso chover nos seus olhos Que é muito além de sua imaginação Eu posso ver nos seus olhos Que a gente pode filmar no colchão Eu posso ver nos seus olhos Certo! Que você quer sempre HD Me diz qual A temperamento ideal O que que comeu nessa noite especial É só eu e você Quero estar ao seu lado Até o amanhecer Rap toca baixinho Só pra aquecer Seu sabor é único Difícil de esquecer Você gosta do jeito Que só eu sei fazer Te deixando tonta A sensação de prazer Doce com açúcar No céu da sua boca Vou te provando Te deixando muito louca Linda de verde Mas prefiro Sem roupa Vários sabores Vai desfilando Desejada por todas Ela tem seu encanto Felícia brasileira Não existe Em outro canto Vários te procuram Vários te querem Eu sou só do veião Você arrepia a pé Um pouco de vodka Pra relaxar Com sua companhia De frente pro mar Estamos sempre juntos Na hora de festechar Revanta os focos Vamos comemorar Seu nome é que aquece Alivia Calma Tef macio Reanima Na minha alma Alpina Sou perfeito Segredo Mistério Apenas visitas Desse mundo Botero Meu preparo Não é complexo É simples É simples Forte de energias E olhares felizes E meu Essa festa Um brinco Um brinco Celebrando os momentos Que sempre insistem Só na minha mente E vou ficar por anos A vitória é celebrais Dos meus planos estranhos Então pra fichar na vontade Eu priorizo a qualidade Porto certo Só licença É maldade Devagar essa viagem Relaxe sua mente Repara no prazer Que ela excede fortemente Não há como negar Mas pode fazer uma rotina O combustível Pra alma Pra lenda E pra minha fila E aí Esse doce Trago de rio Voltando sua vontade Uh Yeah Esse doce Com isso Eu não sei com isso É que está devagar Com seu calor Eu posso ver nos seus olhos Os seus desejos escoarem Eu posso ver nos seus olhos Eu posso ver nos seus olhos É muito além sua imaginação Eu posso ver nos seus olhos Que a gente pode queimar o colchão Eu posso ver nos seus olhos Você quer se me agarrir mesmo? Quer ser aplausos e sangue verde Mantenha o crux enquanto anoitece Sem ingresso De quebra no Jack Já está na vista Essências e sabores cheias de malícia Preparo o kit com estela de chila O brinde pra vida O brinde aos planos O brinde às conquistas Ao seus encantos Volta a destiga Agostos e sticks Gelo na nuca Termina no bico Tamo na pista Eu quero a barra Desce mais eu trigo Enquanto a fuma se pesava Na mesma sintonia Um rasante pela praça Se é povinha mata Eu tenho flagrante Disfarça Vai me monta cruzando A madrugada É a torta Não some então Não arrasa No sapatinho Procura da caça Não só no começo E termina lá em casa Olha só Com quem me depara Em pleno preparo A um drink de distância O favor nos separa Acrobatia Fator na lativa Te inspira Nas pura sorte pra vida A receita pra cura Minha pau Tem pesca no calor Que me aquece Na noite gelada Desciso a companhia Quando toca o som Mas aprecio com moderação A hora certa pela inspiração Descombinado com a imperfeição Tá no meu paladar Teve uma nova forma de me agradar Chama que tem coisa boa Pergunta a vida rola Entre o slogan Loucura e memória Histórias não são poucas Faça-me um favor O brinde para a vida toda A arma do pensamento ecoa O que? Onde o desperdício briga à toa Esse doce tá com gilicô Grita o meu sim comigo E a mesa devagar com o seu calor Eu posso ver os seus sonhos O que? O seu desejo e sua intenção